E chegando o novo showroom da Vila Real Veículos. É, estamos inaugurando graças a você, meu cliente. Então, agora você pode contar com carros maravilhosos. É no caso, essa Toro Vulcano, 2017, 4 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de 1.599. Meu cameraman, vamos mostrar a New Civic? É um 2013.8 branco, impecável. LXL com pedal shift. Entrada parcelinhas de 1.299. Vamos mostrar esse Santa Fé? Zero quilômetro. Olha o produto. Aonde a gente vai buscar? Aí é segredo de imprensa. É 2018. O carro tem aqueles bancos Terra Colt, top de linha Santa Fé. Zero quilômetro, todas as marcas pronta entrega. E você pode contar com isso no nosso novo showroom. E você que vai vender seu semi novo de qualidade, vendemos para você pelo melhor preço do mercado. VilaRealVeículos.com.br. São 25 anos de mercado. Meu cameraman? O novo showroom. Dá mais um close no novo showroom. E já, já, chegando muita oferta para você. Segura aí. É Vapt. Vamos chegar com muita oferta. Vamos lá, cameraman? Continuando o show de ofertas. VilaRealVeículos.com.br. Momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana. E desde já, muito obrigado a todos os clientes que têm nos prestigiado. É muito carinho e a gente fica muito feliz por isso. Vamos começar por Valinhos. Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Frutal, Conchal, Itatiba, Atibaia, Bragança Paulista, Pinhalzinho, Morungaba, Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafar, Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Itapira, Socorro, todo o litoral norte, todo o litoral sul. Muito obrigado a todos os clientes que têm nos prestigiado.